vai vai tem que comer tudo tem que acabar com ele tem que comer tem que comer vai doado Henrique vai ganhar você não vai ganhar não vai ganhar lim e pipa vai come quero ver você comer que dó ali que dó lim e pipa Henrique aí ó mais lim e pipa grandona ainda o tio vai dar perdido comer a casa também bagaço tudo não bagaço não perdeu perdeu a pipa perdeu a pipa já vomitou perdeu tá fora da disputa